oi oi ai oi 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 com a lesão na mão após uma briga não haja de pedra quer encostar a pata no chão vamos dar um zoom na pata dele ó o pai de baixo está soltando quebrado a lesão Tá aí o touro Fazer a revisão dele Olha aí como é que já tem uma boa melhora Tá aí o touro, a revisão dele Tá quase bem cicatrizado A sola já tá dura Bem firme Pouquinho só de sensibilidade Onde não cicatrizou bem Vamos meter mais um taco nele E fazer um curativo Aí recoloquei um outro taco O taco aí porque Tinha gastado aquele e acabou arrancando O terreno complicado o animal andar Muito banhado, muita pedra Tá aí a revisão Daqui a pouco vamos tá limpando esse restinho dessa ferida aí Como é que tá a escatização aí ó Só ficou a pontinha aqui quase seca O resultado aí quase 90% Só agora vamos fazer outro curativo Pra terminar se passar a escatização aí Vamos terminar de limpar Só uma pontinha aí pra cicatrizar Só uma pontinha aqui ó Crescendo tudo cicatrizado Tá limpo Aí agora vai passando o roof care Terminar a escatização Comprovando aí também O processo de cicatização acelerado A utilização aí da Antidóide que aí da Maribui Deu boa Vamos ver o curativo aí E largar o animal Aí o curativo Vamos largar o animal aí agora Vamos já ver o resultado dele saindo já aqui Dá pra deixar ele ali né Ó Ó Você vai lá indo caminhando aí Como já está bem Ativando bem a patrinha Se você quer assistir mais resultados como esse aí Segue curtindo nossos vídeos aí Acompanhando o canal e ativando o sininho Que sempre a gente vai estar fazendo antes ou depois Dos atendimentos Valeu galera